Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 6 de outubro Estaremos gravando o livro do profeta Miqueias O livro do profeta Miqueias tem 7 capítulos e 105 versículos Então ouça o capítulo número 1 do livro do profeta Miqueias Ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião Palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá A qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude E seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão Como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Porque Samaria era a capital do reino norte e Jerusalém a capital do reino sul Comentário meu Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo Uma terra de plantar vinhas E farei rebolar as suas pedras no vale E descobrirei os seus fundamentos E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas E todos os seus salários serão queimados pelo fogo E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação Porque do preço de sua prostituição os ajuntou E em recompensa de prostitutas se volverão Por isso lamentarei, eu o ivirei e andarei despojado e nu Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes Porque a sua chaga é incurável Porque chegou até Judá Estendeu-se até a porta do meu povo Até Jerusalém Não o anuncieis em Gate Nem choreis muito Revolve-te no pó Embete Leafra Passa, ó moradora de Safir Com nudez vergonhosa A moradora de Zanã Não saiu O pranto de Bete Ezel receberá de vós a sua morada Porque a moradora de Marote Teve dor pelo bem Porque desceu do Senhor O mal até a porta de Jerusalém Ata os animais ligeiros ao carro Ó moradora de Laquês Esta foi o princípio do pecado Para a filha de Sião Porque em ti se acharam as transgressões de Israel Por isso darás presentes A Moresete e Gate As casas de Aquizib Serão uma mentira para os reis de Israel Ainda te trarei um herdeiro Ó moradora de Maressa Chegará até Adulão A glória de Israel Faze-te calva E tosquia-te Por causa dos filhos Das tuas delícias Alarga a tua calva Como a águia Porque de ti foram levados Para o cativeiro Miqueias capítulo 2 Ai daqueles que nas suas camas Intentam iniquidade E maquinam o mal A luz da alva o praticam Porque está no poder da sua mão E cobiçam campos E os arrebatam E casas E as tomam Assim fazem violência A um homem E a sua casa A uma pessoa E a sua herança Portanto assim diz o Senhor Dois pontos Eis que projeto um mal Contra esta geração Da qual não tirareis Os vossos pescoços E não andareis tão ativos Porque o tempo será mal Naquele dia Se levantará um provérbio Sobre vós E se levantará pranto Lastimoso Dizendo Dois pontos Nós estamos inteiramente Desolados A porção do meu povo Ele a troca Como me despoja Tira os nossos campos E os reparte Portanto não terás tu Na congregação do Senhor Quem lance o cordeiro Perdão Vou ler novamente o versículo 5 Do capítulo 2 de Miqueias Portanto não terás tu Na congregação do Senhor Quem lance o cordel Pela sorte Não profetizeis Os que profetizam Não profetizem deste modo Que se não apartará a vergonha Ó vós que sois chamados A casa de Jacó Tem-se restringido O espírito do Senhor São estas as suas obras E não é assim que fazem bem As minhas palavras Ao que anda retamente Mas há pouco Se levantou o meu povo Como um inimigo De sobre a vestidura Tiraste De sobre a vestidura Tirastes A capa daqueles Que passavam seguros Como homens Que voltavam da guerra Lançastes fora As mulheres Do meu povo Da casa Das suas delícias Dos seus meninos Tirastes O meu louvor Para sempre Levantai-vos E andai Porque não será aqui O vosso descanso Por causa da corrupção Que destrói Sim Que destrói Grandemente Se houver Algum que siga O seu espírito De falsidade Mentindo e dizendo Dois pontos Eu te profetizarei A cerca do vinho E da bebida forte Será Esse tal O profeta Deste povo Certamente Te ajuntarei Todo inteiro Ó Jacó Certamente Congregarei O restante Da Israel Polos Ei Todos juntos Como ovelhas De bosra Como rebanho No meio Do seu curral Farão estrondo Por causa Da multidão Dos homens Subirá Diante deles O arroteador Eles romperão E entrarão Pela porta E sairão Por ela E o rei Irá Diante Deles E o senhor Atesta Deles Ameaças Contra Os chefes E os falsos Profetas Capítulo 3 Do livro De Miqueias Ameaças Contra Os chefes E os falsos Mas disse eu Dois pontos Ouvi agora Vós Chefes De Jacó E vós Príncipes Da casa De Israel Dois pontos Não Não é a voz Que pertence Saber o direito A voz Que aborreceis O bem E amais O mal Que arrancais A pele De cima Deles E a sua Carne De cima Dos seus Ossos E que comeis A carne Do meu Povo E lhes Arrancais A pele E lhes Esmiuçais Os ossos E os repartis Como Para a panela E como Carne Do meio Do caldeirão Então clamarão Ao Senhor Mas não Os ouvirá Antes esconderá Deles a sua face Naquele tempo Visto que eles Fizeram mal Nas suas Obras Assim diz o Senhor Contra os profetas Que fazem errar O meu povo Que mordem Com os seus dentes E clamam Dois pontos Paz Mas contra Aquele que nada Lhes mete na boca Preparam Guerra Portanto Se vos fará Noite Para que não Haja profecia E haverá trevas Para que não Haja adivinhação E se porá O sol Sobre esses Profetas E o dia Sobre eles Se enegrecerá E os videntes Se envergonharão E os adivinhadores Se confundirão Sim Todos eles Cobrirão Todos eles Cobrirão Os seus lábios Porque não Haverá Resposta De Deus Mas de certo Eu sou cheio Da força Do Espírito Do Senhor E cheio De juízo E de ânimo Para anunciar A Jacó A sua transgressão E a Israel O seu pecado Glória a Deus Ouvi agora Vós Chefes Da casa De Jacó E vós Maiorais Da casa De Israel Que abominais O juízo E perverteis Tudo O que é Direito Edificando A Sião Com sangue E a Jerusalém Com injustiça Os seus chefes Dão as sentenças Por presentes E os seus sacerdotes Ensinam Por interesse Que terrível E os seus profetas Adivinham Por dinheiro Misericórdia Meu Deus E ainda se Encostam Ao Senhor Dizendo Dois pontos Não está o Senhor No meio de nós Nenhum mal Nos sobrevirá Portanto Por causa De vós Sião Será lavrado Como um campo E Jerusalém Se tornará Em montões De pedras E o monte Desta casa Em lugares Altos De um bosque O anúncio Da vocação Dos gentios Miqueias Capítulo 4 Mas nos últimos dias Acontecerá Que o monte Da casa Do Senhor Será estabelecido No cume Dos montes E se elevará Sobre os volteiros E concorrerão A ele Os povos Irão Muitas nações E dirão Dois pontos Vinde E subamos Ao monte Do Senhor E a casa Do Deus De Jacó Para que nos Ensine os seus caminhos E nós andemos Pelas suas veredas Porque De Sião Sairá A lei E a palavra Do Senhor De Jerusalém E julgará Entre muitos Povos E castigará Poderosas nações Até muito longe E converterão As suas espadas Em enxadas E as suas lances Em foices Uma nação Não levantará A espada Contra outra nação Nem aprenderão Mais A guerra Mas Assentar-se-á Cada um Debaixo Da sua videira E debaixo Da sua figueira E não haverá Quem os espante Porque a boca Do Senhor Dos exércitos O disse Porque todos Os povos Andarão Cada um Em nome Do seu Deus Deus Com D minúsculo Mas nós Andaremos No nome Do Senhor Nosso Deus Eternamente Para sempre Para sempre Mas nós Andaremos No nome Do Senhor Nosso Deus Eternamente E para sempre Naquele dia Diz o Senhor Congregarei A que cocheava E recolherei A que eu tinha Expulsado E a que eu tinha Maltratado E da que cocheava Farei A parte Restante E da que tinha Sido Arrojada Para longe Uma nação Poderosa E o Senhor Reinará Sobre eles No monte Sião Desde agora E para sempre E a ti Ó torre Do rebanho Monte Da filha De Sião A ti Virá Sim A ti Virá O primeiro Domínio O reino Da filha De Jerusalém E agora Por que farás Tão grande Pranto Não há Em ti Rei Pereceu Teu Conselheiro Apoderou-se De ti Dor Como da que Está de parto Sofre Dores E trabalhos Ó filha De Sião Como A que está De parto Porque agora Sairás Da cidade E morarás No campo E virás Até Babilônia Ali Porém Serás livrada Ali Te remirá O Senhor Da mão Dos teus Inimigos Agora Se congregaram Muitas nações Contra ti Que dizem Dois pontos Seja profanada Os nossos olhos Verão seus desejos Sobre Sião Mas não sabem Os pensamentos Do Senhor Nem entendem O seu conselho Porque as Ajuntou Como gavelas Em uma eira Levanta-te E trilha Ó filha De Sião Porque eu Farei De ferro A tua ponta E de cobre As tuas unhas E esmiuçarás A muitos Povos E o seu Ganho Será consagrado Ao Senhor E a sua fazenda Ao Senhor De toda A terra Amém Você ouviu A leitura Do dia 6 de outubro Você ouviu A leitura Dos capítulos 1, 2, 3 e 4 Do livro Do profeta Miqueias Se você prestou Atenção No título Do capítulo Primeiro Do profeta Miqueias Diz assim Ameaças Contra Israel E Judá Por causa De sua injustiça E rebelião Eu tenho Eu tenho dito Que como Eu já li Algumas vezes Estes livros Todos Desses profetas Mas agora Gravando E meditando E vendo Eu fico assim Pensando Como Como Deus Usava Estes profetas No passado Para profetizar Duras mensagens Para Israel Para Judá Para Edom Para Edom Para Moab Que são os Moabitas Para Amon Que são os Amonitas Para Síria Para o Egito Mas como Deus Usou os profetas Para falar Com Judá O reino sul E com Israel O reino norte E como eles Continuavam Pecando Que coisa Incrível Mesmo Eu talvez Leia aqui Um pouco Do resumo Do livro Do profeta Miquéas Vou ver Se dá tempo Diz assim Miquéas Escreveu A fim De advertir A sua nação A respeito Da certeza Do juízo Divino Para especificar Os pecados Que provocavam A ira De Deus E para Resumir A palavra Profética Dirigida A Samaria E a Jerusalém Predisse Com exatidão A queda De Israel Profetizou Que destruição Semelhante Seria sofrida Por Judá E Jerusalém Em consequência De seus pecados E flagrante Rebeldia Este livro Portanto Preserva A grave A grave Mensagem De Miquéas As últimas Gerações De Judá Antes De os Babilônios Invadirem A nação Além disso Faz uma Contribuição Importante A revelação A revelação Total Do Messias Punido Se eles Arrependessem Mas não Se arrependeram Então Eu não posso Ler todo O resumo Do livro Do profeta Miquéas Mas eu estou Dizendo Em minhas Gravações Estou Repetindo Eu não sei Quantos Estão Seguindo A leitura Quantos Houve um dia E não Houve outro Eu acho Muito Importante As biografias Desses profetas Então Se você Desejar Conhecer Em meu Site De estudos Bíblicos Neuzabaldini.com Você encontra Lá A biografia Dos profetas É um resumo Na verdade Porque Eu não consegui Falar tudo Sobre eles Mas você Encontra Lá A biografia Dos profetas Jeremias Ezequiel Daniel Oséias Joel Amós Obadias Jonas Miquéias Naum Abacuque Sofonias Ageu Zacarias E Malaquias Se você Desejar Conhecer Tiver interesse Vai lendo Aos poucos Não só A biografia Deles Mas também O livro Desses profetas Porque olha Sinceramente Eu não sei Quem está Ouvindo agora Quem vai Ouvir agora Daqui um ano Daqui um mês Daqui uma semana Daqui dez anos Eu tenho pessoas Que me escrevem Que eu vou olhar Tem dez anos Que eu fiz a gravação De uma leitura E a pessoa Lê dez anos Depois e comenta Eu acho maravilhoso Eu fico assim Agradecida a Deus Por esse retorno Das pessoas Ouvirem Não importa o tempo O importante É você ter Tempo de ouvir Então eu tenho Então eu tenho dito Que se a gente Meditasse direitinho Nessas profecias A gente Pensa Meu Deus Será que eu Teria coragem De entregar Determinadas Profecias Para determinados Reis Sacerdotes Príncipes Será? Mas nós Precisamos Pedir De Deus Autoridade Ousadia Obediência Para falar Aquilo que Deus Tem nos mandado Falar Ousadia E autoridade Não é Autoritarismo Termos autoridade Na palavra Termos vida No altar Termos testemunho Porque não adianta Pregar E não viver Não adianta Conhecer a palavra De Gênesis Apocalipse Proferir Lindos discursos Lindas mensagens Se nós Não estivermos Vivendo Porque Ninguém Decora A Bíblia Ninguém Decora 1189 Capítulos Ninguém Decora 66 Livros Ninguém Decora 31 105 Versículos Que é o Conteúdo Da Bíblia Mas quem estuda Muito a Bíblia Acaba conhecendo Praticamente Tudo que está escrito Na Bíblia Então se eu estudo Bem um texto Sobre uma passagem Bíblica Eu vou Pregar aquilo Que eu estudei Eu aprendi Eu pesquisei Eu estudei Eu me aprofundei E vou Ministrar aquela palavra Agora Preciso saber Uma coisa A Neuza Está vivendo Aquela palavra A Neuza Está vivendo Aquilo que ela Está pregando Então É uma diferença Muito grande Precisamos pedir De Deus Tudo isso Mas pedirmos Humildade E termos Uma vida De santidade De testemunho Atos Capítulo 1 Versículo 8 Eu gosto muito Desse versículo Que está escrito Em Atos Capítulo 1 8 E eu fico pensando Meu Deus Nós temos que ser Testemunha de Jesus Por onde quer Que andarmos Por onde Onde nós estivermos Andando Vivendo Passando Congregando Morando Trabalhando Estudando Viajando Nós temos que viver Este versículo aqui Atos Capítulo 1 Versículo 8 Diz assim Preste atenção Nesse versículo Mas recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós E ser-me Eis Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judeia E Samaria E até Aos confins Da terra Então Onde quer Que eu E você Estejamos Os olhos De Deus Estão Estão Sobre Nós E nós Precisamos Ser Testemunhas Fieis De Jesus Você pode Ouvir de vez em quando Um barulho Porque tem barulho Lá fora De motor De carro Tem barulho De fogos E até de tiro Às vezes Também tem Então Eu Sonho Eu desejo Um dia Deus me permitir Eu ter Um humilde Estúdio Onde eu possa Fazer as minhas Gravações Bíblicas Sem interferência Do barulho Externo Se Deus me conceder Esta benção Eu vou dar um dia Um testemunho Porque é o meu maior desejo E nestas gravações Eu não Tenho nenhum ganho financeiro Não quero O meu maior ganho É saber Que a palavra de Deus Está Sendo Alcançada No Brasil E no mundo Que ela está Ultrapassando As fronteiras E que através Destas palavras Muitas vidas Estão sendo Abençoadas Estão Tendo mais Comunhão Com Deus Estão se reconciliando Com Deus Estão exercendo Seus ofícios Seus ministérios Proféticos De pregadores De intercessores Então Este é o meu maior desejo Então Se Deus um dia Me der um humilde Estúdio Que satisfaça As minhas necessidades Eu darei testemunho Aqui Um grande abraço Deus te abençoe E até a próxima Se Deus quiser E muito obrigada Por ouvir Neuza Baldini O que é o meu maior desejo É o meu maior desejo Obrigado.